Bom dia, meus amigos! Podem abrir o sorriso, porque hoje é dia de... QUIZ! Vai deixando o like no vídeo, vai se inscrevendo, roda a vinheta e bora pra labuta! Here it comes! Boom Shakalaka! Antes de colocar o quiz na tela, dois recados. Primeiro, que o link do quiz está na descrição pra quem quiser jogar antes de assistir, mas joga e volta aqui, viu? Primeiro, segundo, queria mandar um salve para minha parceira do Boom Shakalaka, a KTO. Aposta segura e confiável é na KTO. Beleza? Lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Agora sim, quiz na tela. Esse quiz aqui eu achei bem interessante. O que eu tenho que colocar? Os líderes em cada estatística de cada time da NBA dentre os jogadores em atividade, né? Então, no caso, pega aqui o primeiro time, OKC, seria dentre os jogadores em atividade do Oklahoma City e Thunder qual que tem mais pontos, qual que tem mais assistências, qual que tem mais rebotes e assim por diante. Simples de entender, né? Os times estão em ordem alfabética, exceto o Oklahoma e Boston, que estão antes dos demais. Não me pergunta por quê. Eu tenho que preencher 210 lacunas, que são 30 times vezes 7, e eu tenho 15 minutos para esta tarefa. Atenção, play quiz. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar com o Oklahoma City, né? Quem tem mais pontos pelo time? É um time que só tem jogadores jovens, eu imagino que seja o Guilds Alexander. E ele preenche todas as áreas, exceto bolas de três pontos. Quem que tem mais bolas de três do que ele? Ludort? Exatamente. Boston Celtics. Dayton deve preencher várias. Assistências deve ser o Marcos Smart. E Tocos? Deve ser o Al Horford, que já jogava no Celtics antes de voltar. Comecei bem, comecei bem. O Jalen Brown não é líder de nada. Atlanta Hawks, pontos. Trae Young, quase tudo Trae Young. Rebotes e Tocos. Capela deve ser, pelo menos Tocos. Capela, não é. Então, o Joe Collins. John Collins, que também está de saída, né? Vale lembrar que isso aqui é ao término da temporada 22, 23. Brooklyn Nets, pontos. Olha, quem está mais tempo na franquia é o Joe Harris. E ele preenche quase tudo. Assistências? Tocos deve ser o Nick Claxton. Assistências? Todo mundo é novo ali? Patty Mills? Não. Não sei. Seth Curry? Não, deve ser do Curry lá nos Warriors, né? Charlotte Hornets. Lamelo Ball? Não. É que ele está na terceira temporada. PJ Washington está há mais tempo. Aí, ó. Quem mais? Terry Rozier? E era todo o resto. Quem é assistências do Nets? Trocou o time inteiro. Quem sobrou lá? Algum veterano não é o Perry Mills? Não sei. Depois eu volto. Chicago, pontos. De Rosa não, porque ele chegou depois, né? Deve ser o Zeke Lavin. Lavin. Rebotes e Tocos. Buciewicz. Fácil. Cleveland, pontos. Não, é o Donovan Mitchell porque ele chegou agora, né? Aí, ó. Deve ser o Darius Garland. Rebotes e Tocos. Todo mundo chegou agora. Jared Allen, rebotes. Evan Mobley, Tocos. Três pontos. Chad Osman. Dallas. Pontos. Donchich. Algum deles deve ser o Dwight Powell, porque ele está há muito tempo na franquia. Roubos de bola. Então, quem é Tocos? Quem que deu mais Tocos que o Dwight Powell, que está há uns dez anos em Dallas? Difícil. Vamos para Denver. Jokic. Tudo menos bolas de treze, que deve ser o Jamal Murray. Detroit. Bah, Detroit é difícil. Mudou o time inteiro. Kate Cunningham. Lidera alguma coisa? Não. Jaden Ivey. Lidera alguma coisa? Não. Corey Joseph. É o que está há mais tempo no time. Bogdanovich. Não, porque só jogou uma temporada. Bogdanovich. Quem é? Todo mundo é novo. James Wiseman. Marvin Bagley. Kylian Hayes. Já está umas... Kylian Hayes é líder em duas coisas. Saiu, foi para Atlanta. Estou me esquecendo de alguém, muito óbvio. Aziz Stewart. Ah! Só tem jogador jovem. Mesmo o cara que ainda é jovem, é o líder em várias coisas. Warriors já foi o Curry. O resto deve ser o Draymond Green. Rockets. Pontos de Jalen Green. É outro time que só tem jovens. Kevin Porter. Rebotes. Xingu. É líder em alguma coisa? Duas temporadas. Steals. Quem mais tem no time? É o time que eu torço. Detalhe. Não, o Jabari Smith não vai ser líder em nada. Uma temporada. Taris, uma temporada. Kenyon Martin. Minutos. Kenyon Martin é o cara com mais minutos no elenco dos Rockets. E roubos de bola? Josh Christopher. Não, eu não sei quem é. Eu não sei, não sei. No meu próprio time, eu não sei. Os veteranos. Ah, o Jason Tate. Ha! É que o Tate não jogou muito esse ano, eu esqueci da existência dele. Indiana, eu deveria estar mais rápido, né? Cinco minutos, eu teria que ter preenchido dez times já. Então, vamos lá. Indiana. Caliburton. Não, porque ele é recente. O Miles Turner. Quase tudo. Assistências. Buddy Hields, alguma coisa? Não. Não, Neymar the Rookie. Maturin é Rookie. Chris Duarte tem dois anos, mas não vai estar aqui. Quem faltou? Quem faltou? Quem faltou? Quem faltou? Pula. Senão, eu vou perder muito tempo. Clippers. Leonard. Não é líder em nada. Então, deve ser o Paul George líder em tudo. Opa, Goyard. George. Os Ubatos devem ser o líder no resto. Minutos. Ah, não faço pergunta difícil, cara. Terrence Mann. Não. Os Ubatos é quem está mais tempo no time. Quem jogou mais minutos que os Ubatos? Alguém voltou para os Clippers? Já sei, já sei, já sei. Eric Gordon voltou para os Clippers. Também já foi dispensado, mas enfim, no fim da temporada ele estava lá. Lakers. LeBron James. Tô com o Jefferson Anthony Davis. Ó, ganhei tempo, ganhei tempo. Grizzlies. Jamo Rant. Deve liderar várias. Não. Por quê? Steven Adams não está em nada. Desmond Bay não está em nada. Garen Jackson. Duas. Quem é o líder em pontos em Memphis? Dylan Brooks, que está há mais tempo? Ah. Miami. Jimmy Butler. Nada. Também porque ele é recente. Adebayo. Tyler Hero. Não. Haslam. Três pontos. Struz. Não, Duncan Robinson. Ele é o líder da história da franquia. Milwaukee. Antetocompo deve liderar tudo, né? Antetocompo. Menos bolas de três, que deve ser o Drew Holiday. Não. O Chris Middleton. Minnesota. Carl Anthony Towns. Tudo. O primeiro cara a gabaritar uma franquia. New Orleans. Zion. Não sei se vai liderar nada, porque ele jogou pouco. Brandon Ingram. Rebotes. Não é o Zion. Jackson Hayes. Não. Esse aqui está há bastante tempo lá. Herb Jones. Stills. Rebotes. Ah, o Valanchunas. Valanchunas. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Knicks. Pontos. Julius Randle. Tudo. Fechou já aí, ó. Mitchell Robinson completou quando eu botei o Duncan Robinson. Orlando. O Orlando só tem cara novo. Quem que está mais de uma temporada lá? O Banqueiro não está em nada, né? Não. O Jalen Suggs está duas temporadas. Não. Markel Fultz está. Flutz, não. Fultz. Ó, assistências e steals. Quem que mais está lá? O Franz Wagner. Orlando Ball Ball. Não. Wendell Carter. Rebotes. Quem é tocos e bolas de três? Não. Terrence Ross já saiu na mesma temporada. Orlando. Quem que eu estou esquecendo? Quem que eu estou esquecendo? Gary Harris. Não. Próximo. Filadélfia. Pontos. Embiid. Liderou tudo. Phoenix. Devin Booker. Senão liderou rebotes e tocos. Deve ser o Eiton. Foi. Ganhei. Ganhei tempo. Ganhei tempo. Portland. Lillard deve liderar tudo. Menos tocos. Nurkic. Ganhei tempo. Ganhei tempo. Muito boa. Tenho seis minutos ainda. Sacramento. Darren Fox. Rebotes. Sabones já está aí? Não, né? Quem mais tem? Richaun Holmes. Tocos. Que até já saiu, né? Quem que falta? Rebotes. Alex Lynn. Não. Quem que pega mais rebotes lá? Harrison Barnes. Ah, foi. San Antonio. Pontos. San Antonio, esse é o mais difícil. É todo mundo novo. Sohan. Não. O... Jones Gorg Jang. Não. Meu Deus, que difícil. Que difícil. Kelton Johnson. Ah, isso, 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 isso. Tocos e roubos. Devin Vassell. Até o San Antonio Gabaritei. Toronto, pontos. Siakam. Van Vliet. Tocos. Pearl, que voltou. Pearl. Não sei escrever. Não deve ser ele, então. Quem que tem em Toronto? Com mais Tocos. Anunobi? Não. Quem é? Chris Boucher? Ah, Utah Jazz. Pontos. Outro time que mudou todo mundo. Clarkson. Ele é quase tudo. É o único cara que segue no time. Só faltou Tocos. Será que é o Walker Kessler? Com uma temporada, ele já é o líder em Tocos. Washington. Bradley Beal. Bradley Beal a todas. Embora ele tenha saído do Washington ao fim da temporada. Então, o que que faltou? Faltaram seis. Que são Tocos em Dallas. Tocos em Dallas. Não é o McGee? Tocos em Dallas. Quem deu mais Tocos? Será que é um cara baixinho? Tim Hardaway. Não. Quatro minutos e vinte e três. Alguém voltou para Dallas e já tinha Tocos da primeira passagem? Quem que veio de Dallas para Dallas? O Cary Irving. Don Tite, eu já botei. Tim Hardaway. Mike Powell. Maxi Kleber. Foi, foi, foi. Indiana. Assistências e bolas de três em Indiana. TJ McConnell. Só assistências e bolas de três. Não, era o Buddy Hield. Como não? Peraí, tem que ser alguém com muitas bolas de três pontos, então? O Buddy Hield não tem muita bola de três. Quem que tá mais tempo lá? Eu não sei quem é. O'Shea Brissett. Não. George Hill voltou para Indiana nessa temporada. Faltam três. Cadê, 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 cadê? Dois em Orlando. E quem é o outro? Quem é o outro? Cadê, 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 cadê? E um em Brooklyn. Assistências em Brooklyn. Dois minutos e cinquenta e oito. Não era para o Emils, né? Não. Tem que ser algum armador para ter dado muitas assistências? Ou alguém que tá há muito tempo? O Royce O'Neal. Não. O Cam Thomas. Não. Tô esquecendo de alguém, meu, óbvio. Ah, o Dean Weedy. Aí, ah, ele saiu e voltou também. Essas idas de volta me confundem. Faltam dois no Orlando. Tocos e bolas de três. Possivelmente são dois jogadores diferentes, né? Quem que eu já coloquei? Fultz Cole Anthony. Só falta Tocos no Orlando. Quem é o pivô reserva do Wendell Carter? Quem é? Eu já coloquei. Ball, ball. Quem são? Pô, Orlando tem um monte de cara alto. Eu não sei. Quem é? Tá no Orlando, nem sei mais. Quem é? Um minuto e meio. Ah, não é possível. No último quiz lançado, ficou faltando um também. Que era o Trey Murphy. Em... Nos Pelicans. Isso, a falta Tocos no Orlando. Eu não sei quem é. Eu não vi nenhum nome na cabeça. Eu vou torrar todos os segundos aqui. Silêncio ensurdecedor aqui dentro do estúdio. Dá uma dica aí, ó. Falei... 28, 27. 20 é isso. Ah, parece que o meu ar tá acabando aqui. São meus últimos segundos. Ah, não. O Wagner não é porque eu já escrevi Wagner pro Franz Wagner. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E vai ser alguém óbvio. E vai ser alguém óbvio. Ah, não. Ah, que pegadinha. Porque o Jonathan Isaac não joga há muito tempo. Eu nem sei se ele vai voltar a jogar na NBA. Porque ele tá machucado há muito tempo. Nem me passou pela cabeça a existência dele. Porque eu tava pensando nos caras que estavam jogando. Ah, eu não acredito o Jonathan Isaac. Galera mais nova talvez nem saiba quem é o Jonathan Isaac. Porque ele tá há muito tempo machucado sem jogar. Mas salvo engano, a última temporada que ele jogou, ele pegou um dos times de defesa. A confirmar. Mas ele é um baita de um jogador defensivo. Muitos tocos. Deve ter muitos roubos de bola também. Só que ele não jogou muitas vezes pelo Orlando Magic. Porque ele ficou muito tempo machucado. É, galera. Aqui ó. 89%. 89% é a média da galera. Eu fiquei com 100% mais uma vez que não é 100%. Dois quizzes. Desde a volta dos quizzes ao canal. E os dois. Faltou uma lacuna pra completar. Estou traumatizado. De qualquer forma. Se vocês tiverem mais ideias de quiz pra mim. Mandem o link. Ou lá no meu Instagram. Que é Buncha Carland. Ou aqui nos comentários do vídeo. Ou de algum outro vídeo. Que eu estou sempre de olho no que vocês escrevem. No que vocês comentam. Então, muito obrigado. A quem me acompanhou mais uma vez. Quem ficou nervoso comigo. Quem sabia que era o Jonathan Neyser. Que estava se escabelando em casa. Eu peço desculpas. Falhei. Falhei. Não se esqueçam de se inscrever. Se vocês não são inscritos. Dá like no vídeo. Compartilha o canal com os amigos. E até o próximo sábado. Às 11 da manhã. Um abraço. Se inscreva. Tchau, tchau.